Olá, bem-vindo de novo ao meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, tá? E ativa o sininho pra você receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo nesse canal, beleza? O vídeo de hoje, gente, é sobre Carioca. Eu lancei lá no TikTok, né, o drama do Carioca e foi, ó, bombástico, todo mundo pedindo dicas, tem o drama daquilo outro. Gente, Carioca tem drama, Carioca tem perrengue, Carioca já, ó, só U. Eu sou Carioca, nascida e criada no Rio e eu tenho uma lista imensa de perrengues que eu já passei no meu lindo Rio de Janeiro. Se você é Carioca e sobreviveu a isso, você sobrevive a qualquer coisa. Teve água contaminada? Teve. Inclusive dizem as mais línguas que essa água contaminada foi pra dizimar a população, né? Não sei se foi ou não foi. Teve aglomeração na pandemia? Teve também, não participei de nenhuma, tá, gente? Mas teve e teve bastante. E eu salto na esquina? Teve também. Dois caras numa moto. Clássico, né? O Carioca, ele não é apilhado. Ele é traumatizado. Tem a diferença. Pra tu enrolar um Carioca, tudo tem que ser muito bom mesmo. Ou não. Comprei o seu nome na internet. Até hoje. O golpe tá aí. Não recebi. Ô, derrota. Sério. O Carioca, ele faz compras dentro do trem. Tem noção disso? Não vem que não tem. Quem quer comprar barato, compra com o botão do trem. Tem cotonete, carne, leite, cortador de unha, bebida, biscoito, bala, fone de ouvido, carregador, capa de celular. Tem de tudo. Tu se sente num guanabara em dia de aniversário. Se você é Carioca e nunca andou de trem, meu amor, tu tá sendo um Carioca errado. E no Mercadão de Madureira? Se tu nunca ouviu. Um dia, você vai ouvir. E Uber? Gente, Uber sofre na mão do Carioca. Oi, senhora. Tudo bem? É do Uber. Eu vi aqui que é dentro da comunidade. É tranquilo aí? Oi. É sim, meu filho. Tô tranquilo. Pode entrar. Qual foi a comédia? Qual foi? Perdeu, Playboy? Perdeu? Tu é Uber? Pô, patrão. Luz no salão. Alerta. Me pisca na hora de entrar, patrão. Dá uma olhe aí, não. Atividade aí. Tá tranquilo. Carioca passa raiva. No trânsito. No mercado. Gente, tem trânsito no Rio de Janeiro. Tá livre. Engarrafou, vem uns camelôs. Acho que eles brotam do chão, não é possível. E o vendedor de guarda-chuva. Caiu uma goza e já tá vendendo guarda-chuva. Como que eles sabem? Carioca que é carioca. Sabe que não pode mexer no celular se você tá sentado na janela do ônibus. Já é? Às vezes, você não pode nem mexer no celular se você tiver no ônibus. Só uma observação aqui, caso ninguém saiba, mas carioca não vai pra praia todo dia. Carioca sofre, gente. Tem o celular do ladrão. Tem o dinheiro do ladrão. Tem até o documento do ladrão. Vou levar essa Sherrods da identidade. Caso eu for assaltada, eles levam a Sherrods. Tem que, ó, pensar. E sim, gente. Sim! O carioca vai pro shopping de chinelo sem problema nenhum. Por favor. É vida. Perrengue. Dia de temporal. Resumo da ópera. Eu trabalhava no centro. Na época, eu saía umas oito horas. Eu pegava o ônibus na Candelária. Deu umas nove, dez ônibus. Não tinha passado ainda. Chegou o ônibus, o motorista falou que tinha um acidente na Brasil. Gente, todo mundo sabe. Se um pneu fura na Brasil, a Brasil inteira passa. Aí eu pensei. Vou. Não vou, né? Vou pegar o metrô e ir pra casa de metrô. Beleza. Só que eu não queria ir em pé. Aí eu peguei o metrô na Uruguaiana e fui até Botafogo pra eu voltar sentada. E eu ouvi uma galera entrando toda molhada, com guarda-chuva. Eu falei. Tá chuva aí, ó, não é? O metrô parou na Central do Brasil por conta da chuva. Depois ele parou na Cidade Nova. Ficou uns 20 minutos parado. Depois ele parou no Maracanã. Parou em geral. Parados no Maracanã, vem a voz linda. Boa noite, senhores passageiros. Devido à chuva, uma árvore caiu nos trilhos e não poderemos dar continuidade à viagem. Blá, blá, blá. Minha cara. Ops. Já era mais de 10 horas. Eu só tinha uma passagem no RioCard. Uma passagem em dinheiro e fé. O caixa 24 horas dentro do Maracanã não estava funcionando. O Maracanã inteiro, todas as ruas estavam sem energia elétrica. Aos. Total. Nem tinha ônibus direto do Maracanã pra minha casa. Esse dia, o Rio de Janeiro literalmente parou. Não teve uma rua que não estivesse alagada. Noticiaram no dia seguinte. Foi assim, aquele temporal de verdade. Aí eu peguei o ônibus do Maracanã pro shopping carioca. Do shopping carioca para Madureira e de Madureira pra minha casa. Nessa brincadeira, eu cheguei em casa ensopada em 3 horas da manhã. Beijinho, ó. Perrengue com bandido. Quando o vizinho queria fazer uma festa, ele botava a lona amarrada no tronco dessa árvore. Ok. Aí tá. Os cachorros lá latindo, latindo, latindo. Aí eu fui olhar pra ver o que que era. Eu cheguei na janela. Fiquei olhando assim na direção de onde elas estavam latindo. Aí o rapaz. Oi. Boa tarde. Aqui, ó. Na árvore. Ah, oi. Oi, tudo bem? Coloquei as cachorros pra dentro. Falei pra ele. Prontinho. Fiquei despreocupado. Aí ele, pô, brigadão e tal. Tá mó calor. Parará. Altos papos. E eu lá, altos papos com ele. Aí, a situação tá brava lá dentro? Aí eu vou dar uma passadinha por aqui. A minha cara. Véi, eu fiquei bege. Eu fiquei cinza. Eu fiquei branca. Eu fiquei amarela. Fiquei de estoura das coisas. Tá bom. Valeu. Tchau. Até mais, tá? Tchau. Tchau. Gente, que derrota. Perrengue de assalto não propriamente dito. Tava eu com uma amiga voltando da Lapa. Eu em pé na van e ela sentada. Tinha um cara lá atrás. E aí foi um pro outro maluco. E um maluco pro cara. Oi, Mari. E aí, tudo bem? Beleza. Priscila, como é que foi hoje? Hoje foi bom. Melhor do que no outro final de semana. Hoje eu tô com a mochila cheia. Aí o outro. Tô vindo lá da zona sul. Hoje tava fraco. Hoje foi só iPhone. E a Priscila lá, sentada. E eu em pé na van, cutucando ela com a perna. Pra ver se ela não largava aquela bolsa, guardava, né? E eu tentando alertar a criatura. Aí a criatura divina me manda. Tá tudo bem, amiga? Tá me falando toda hora aqui? Por sorte, não aconteceu nada nesse dia. Não posso dizer o mesmo pros outros usuários de iPhone. Se você é carioca e se identificou com o vídeo, curte e compartilha. Se não for, curte e compartilha também. Segue lá no Instagram também, tá? Vai tá aqui. Ou aqui. Não sei. Tchau. Até a próxima. Tchau.